Oi, amores! Tudo bem? Tô começando mais um vídeo aqui pra vocês. Dei uma passadinha aqui no Empório pra poder comprar as coisinhas, pra poder fazer uma sobremesa. A gente vai estar comemorando hoje o aniversário do meu esposo, né? Então, eu vou fazer um pudim de sobremesa. Tô pegando também salada. Eu também, gente, eu vou fazer janta, né? Vou deixar um arrozinho pronto, vai vir meus cunhados pra cá. Feijãozinho também, bem temperadinho com calabresa. A carne também a gente vai fazer. Lavei também, gente, já a salada e fiz vinagrete. E também estou já organizando aqui a mesinha, vou deixar tudo pronto, os pratos, o copo e talher. E já, já, nosso churrasco vai estar pronto. E olha só, gente, que lindo o nosso finalzinho de tarde. Boca! E depois de um tempo, né, sem fazer pudim, gente, olha só, não esperava por isso não. E deu tudo certo. Oi, gente! Já estou por aqui organizando as coisas aqui de casa. Pra deixar tudo organizadinho, né, pra amanhã também. Aqui eu já recolhei algumas roupas do varal. Só guardar. Aqui na cozinha não tem louça. Deixa eu mostrar pra vocês. Não tem louça pra lavar. Isso aqui é só organizar. E a regra de um minuto tá funcionando. Pra quem não conhece a regra de um minuto, conheci lá no canal da Lê. Que é basicamente a regra de um minuto. Vai te ajudar a manter a sua casa organizadinha, limpinha. Então, tudo que você sujar, já limpa. Tudo que fica desorganizado, você já volta tudo pro lugar. Assim você vai manter a sua casa organizada. E dividir as tarefas. Igual hoje, eu preciso lavar roupa de cama. Hoje eu vou só lavar roupa de cama. Vou passar mais um paninho no chão pra manter mesmo organizado. E não deixar acúmulo de tarefa pro final de semana. Porque é o dia de descanso, né, gente? Dia de lazer, de ficar com a família. De se cuidar principalmente. Que é o dia que eu mais deixo assim pra fazer uma hidratação no cabelo. Fazer minha unha. E é isso. Agora aqui, gente, o cantinho do café. Deixa eu só tirar essas duas coisinhas, tá vendo? É itens que você deixa assim, que vai juntando bagunça, né? Mas, ó, tirei aqui. Olha só, gente. Tanto que ficou organizadinho. E tá desde aquele dia que eu arrumei. Então, aqui tem a lavanderia, o armário, né? E aqui o cantinho do café. E aqui, tá vendo, gente? Eu desocupei a maioria das coisas. Mas vou tirar aquela caixinha dali também, esse negocinho. Pra ficar sem nada. Pra não ficar lugar de colocar bagunça. Ali é a mesa que a gente tava tomando café. Mas do restante tá bem organizadinho. E aí Gente, mas a pessoa Deu sorte de chegar em casa E não tomar um banho de chuva Fala, oi pessoal Fala, oi gente Eu ia lá fora, mas quando eu vi Que tava chovendo Eu não quis ir mais Eu não gosto de chuva Agora é sério, gente, olha isso Vamos pegar a porta E eu deixei Tô com muita sorte mesmo De chegar em casa agora Porque hoje tava cheia a loja Mas deu tudo certo De eu pegar o ônibus E cheguei em casa Na hora que eu cheguei ainda não tava chovendo Foi eu pisar aqui dentro, gente Começou essa chuva Nem minha sombrinha aguentar Deus é bom, né? Deus cuida da gente Bom dia, gente Começando mais um vídeo Aqui pra vocês Já estamos aqui decorando a nossa loja Deixar ela bem bonita E a gente vender bastante Pra gente bater a nossa meta Não é mesmo? Fala que esse vídeo Deixa eu ficar com ela Yeah, gente Deixar ela bem bonita Deixar ela bem bonita Amém E aí 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 Música Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal da Kate E a gente tá aqui decorando a loja, gente, olha que lindo que ficou Gente, agora é real oficial, ó, ficou lindinho Deixa eu mostrar pra vocês os produtinhos que chegou Chegou o hidratante de aloe vera da Caterine Hill Chegou o Paiô, Cero de Vitamina C O tônico Deixa eu mostrar, acho que bastante batonzinho infantil Acho que eu tinha mostrado lá no TikTok, né? Chegou o batonzinho da Paiô Tem umas cores assim, ó, mais nudezinha Porque eu não gosto de batom corte, assim como eu É, o que mais? Chegou Lip Tint da Ruby Rose Várias cores Pincel da Make On, chegou também Todos praticamente Paletinha da Fios É, R$34,90 Tem da Fenza, que chegou também, de R$25 Chegou bastante, máscara de cílios Reposição da Lusance Pelendo, efeito boneca Esse aqui parece aquele filminho Quando você vai tirar, só puxar Sai aquela camada bem fininha E assim também, gente É da Lusance Mas eu ainda prefiro Esses modelinhos aqui Deixa eu contar o fato Que aconteceu hoje lá na loja É, eu gravei, né? Pra vocês, decorando a loja A gente enchendo balão e tudo mais Estava tudo bem Quando foi a tarde A minha patroa chegou, né? Fez as coisinhas dela E ela ia sair E ela ia precisar de um carregador, né? Meu celular tava carregando E tinha um outro carregador disponível Eu não sei o que aconteceu, gente Que eu tava com um celular da loja no bolso Eu até pus a mão, assim Antes de eu sair Porque a gente foi buscar aquela sacolinha de compra Então eu achei que era o meu celular Nem lembrava que o meu celular tava na tomada E ela também nem tinha um Só queria pegar o carregador Por fim, gente Ela não pegou o carregador Ela levou o meu celular E pôs dentro da bolsa Eu Fiquei sem entender, né? Por que que tinha acontecido isso? Porque Toda hora a gente compartilha, né? O carregador E isso não é normal acontecer, né? E Daí ela saiu Ela falou que depois ia entregar pra mim Eu fiquei esperando, né? O certo de eu ficar esperando Era até 6 e 15 E o tempo, gente Já tava fechado Eu já tava preocupada Porque Tava um tempo tão feio Que eu sabia que ia chover Aqui tá chovendo muito forte Vocês viram, né? Que eu gravei Alguns pedacinhos assim Que tá chovendo aqui em casa Pra vocês Então eu já tava preocupada, né? E aí, gente Só Deus sabe, né? Só Deus sabe explicar Às vezes é um livramento Que Deus me deu Porque Eu ia sair rápido, né? Pra ir embora Pode ser que eu ia pegar Uma chuva muito forte E Pelo fato disso acontecer Isso me segurou na loja Porque a única coisa Que eu ia me segurar De eu ir embora É se eu não tivesse meu celular, né? Porque Eu preciso do meu celular Tanto pra avisar meu esposo Tudo mais Então eu tive que esperar Então eu tive que ficar na loja Até aquele horário E, gente Nós não entendemos, né? Porque algumas coisas acontecem E na hora que eu ia Ficar nervosa Na hora que eu ia Nossa, eu ia me apavorar Alguma coisa assim Me tocou no meu coração Assim Não reclama Agradece Às vezes é um livramento É Deus cuidando Porque, gente A chuva tava tão forte Que assim Dava de assustar Tanto que a Aline foi Pra faculdade Eu falei Ali não vai Ali não vai E ela foi Ela pegou chuva Ela teve que ficar escondida Lá no Bretas No mercado Pra depois Ela pegar o Uber E ir pra faculdade Então a gente não entende Porque algumas coisas acontecem, né? Mas aqui Estou bem Graças a Deus Na minha casa Cheguei bem Então glórias a Deus Glórias a Deus Obrigada, Senhor Porque até aqui O Senhor nos sustentou, né? Tem sido conosco Tem nos livrado Nos guardado Então, gente Eu só quero agradecer E passar pra vocês Essa reflexão, sabe? Às vezes a gente quer brigar E quer ficar nervosa Quer chorar Mas agradeço Porque o que importa É a gente tá bem, né? Então é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado, gente De passar esse dia comigo Não sabia que ia ser Tante coisa que ia acontecer Essa chuvarada que tá Mas Nosso país tá até pior, né? Com furacão Então a gente tem que agradecer Que estamos bem Mas é isso Meus amores Um grande beijo E eu espero vocês No próximo vídeo Aqui do canal Tchau 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 Tchau